Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje pessoal, vamos falar sobre a questão da TV 3.0. O governo anunciou nesses dias que o projeto já está pronto e que em 2025 as TVs irão migrar para esse novo sistema. Então eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, quando esses rumores apareceram e o pessoal teve muita pergunta. Então aqui nesse vídeo eu quero responder as maiores perguntas que o pessoal teve sobre essa questão. Então primeira coisa, primeira dúvida que o pessoal perguntou, teremos que comprar outra TV? Então pessoal, você vai poder usar a sua TV normal do jeito que você tem em casa, entendeu? Só a única diferença é que se você não tiver uma TV moderna, você não vai ter acesso ao áudio melhorado, você não vai ter acesso a imagem melhorada em HDR. Então tudo isso a sua TV tem que ter suporte, para que você tenha todo o benefício da TV, da qualidade da imagem, que vai ser uma imagem de cinema e também do som de cinema que vai ser gerado pela TV 3.0. Segunda questão, precisarei de um conversor? Sim, se você quiser usufruir de mais qualidade na transmissão, você vai ter que ou comprar um conversor, ou possivelmente o governo vai fazer igual fez lá nas antenas, que o pessoal de classe baixa ganhou um conversor do governo. Então provavelmente isso vai acontecer, você que tem uma classe mais alta terá que comprar uma nova TV. As TVs de 2025 já vão vir implementadas de fábrica com esse novo sistema. Assim como era o Ginga, que era um sistema que teve essa ideia inicialmente de ter mais informações na tela, parece que não foi para frente, porque era obrigado as TVs no Brasil a vir direto de fábrica com o sistema Ginga, mas é muito pouco usado pelas TVs ultimamente. Pode responder aí nos comentários se você usa o sistema Ginga da sua TV, que é um sistema de informações que tem na TV e que muita gente nem usa. Você apertando aquelas teclas coloridas debaixo do seu controle, hoje você pode ter várias informações na programação, como fotos, como o tempo da sua cidade. Então faz esse teste e você vai ver que já tem esse sistema implementado, porém agora essa TV 3.0 é a terceira evolução. Nós tivemos a TV preto e branco para a TV a cores, tivemos a TV a cores para a TV HD, e agora vamos ter de TV HD direto para 4K, isso mesmo. A TV aberta vai ser em 4K e em 8K. Em 8K eu não acho relevante porque quase ninguém tem TV 8K. Outra dúvida, vai precisar ter a internet? Pessoal, não vai precisar ter a internet. Você vai conseguir assistir a TV mesmo que você não tenha internet. A diferença é que você vai ter menos recurso de interatividade. Por exemplo, através da TV 3.0 você pode interagir com o conteúdo, como responder enquetes. Por exemplo, na Globoplay você vai poder responder lá quem você quer eliminar num paredão. e você pode acessar um site, um URL, para ir para um outro canal. Então, dessa forma, se você não tiver internet, você vai perder essa função da TV 3.0. Minha TV, se ela for Full HD, ela vai rodar em 4K? Não, pessoal. O 4K depende da tela e não do sistema. Então, não adianta você não ter uma TV 4K. Você não vai ter a imagem 4K. Vai fazer uma adaptação para o Full HD da sua TV. Se a sua TV for Full HD. Se a sua TV for HD, vai fazer uma melhoria. Vai fazer a fusão para o HD. É claro que a imagem já vai ser melhor porque ela vai ter que ser gravada e vai ter que ser renderizada e vai ter que ser formatada numa qualidade maior. Então, as empresas vão transmitir com mais qualidade. Então, isso vai melhorar muito a qualidade das TVs, da sua imagem. O que adianta você ter uma TV dessa, 4K, que é o caso da minha, e que você tenha só imagem em HD para assistir? Não vai adiantar nada? Aí, sim, você vai aproveitar todos os recursos da sua TV nova. Ainda está em estudos, pessoal. Então, muita coisa vai mudar na questão da formação. Quando você vê agora, você vai ver a sua TV como se fossem apps que eu estou mostrando. Então, você vai entrar no app, por exemplo, você vai entrar no app da Globo, vai entrar no app da Record, vai entrar no app SBT. Não vão ser mais canais e sim apps. Então, daquele jeito ali que está sendo mostrado. E ali você vai ver a programação, né? Vou entrar aqui, entrar na Globoplay, que é o que o pessoal mais conhece. Por exemplo, eu quero assistir a programação do Canal 12. Beleza? Então, eu vou entrar aqui na Globoplay. Aqui, ele vai me sugerir coisas, conteúdos para eu assistir, que eu também vou poder acessar on-demand. Isso quer dizer assistir a hora que eu quiser. Qual programa que eu quiser assistir. Entendeu? Ele vai mostrar um EPG, que é a guia do que está passando no momento. Então, ele vai ser como se fosse um aplicativo mesmo da sua Smart TV. só que sem precisar da internet. Ah, mas isso já existe. Só que tem coisas bem diferentes, pessoal. Isto é uma TV aberta, certo? Então, toda a população vai poder usar. E muitas pessoas no Brasil nem sequer tem TV. Quem dirá, internet. O pessoal pensa. Ah, quem que assiste TV aberta? Hoje, 90% das pessoas que moram no Brasil assistem TV aberta em algum momento do dia. É muita gente que assiste TV aberta ainda, pessoal. Então, tem muita audiência. Somente 27% da população tem dinheiro para assinar serviços de TV a cabo. Então, a TV aberta é muito utilizada também como a rádio. E também teremos a inclusão de rádios também junto da TV 3.0. E ainda também muitas pessoas escutam rádio no Brasil. Cerca de 50% da população ainda escuta rádio no Brasil. Vai ser desligado o sinal para as TVs normais? Não, pessoal. Só que da forma antiga você vai ter menos qualidade de imagem. Da forma nova você vai ter toda a qualidade assistindo em 4K, som Dolby, som espacial, em HDR, que é o melhoramento de cores, de contraste, de brilho. Tudo melhorado na sua TV. Então, vai valer muito a pena. Também dentro dessas conectividades, vai poder receber avisos, por exemplo, ah, tal lugar vai ter uma enchente. Então, eles vão poder fazer isso na hora. Avisos de emergência, né? Também acessibilidade, para quem tem algum problema de audição, de visão. Então, tem pessoas que têm problema de visão que assistem à TV. Quer dizer, eles não assistem, né? Eles escutam. Então, tem isso também. Saiba uma forma de que mais programas tenham a linguagem de sinais como método de acessibilidade. Outra coisa também que vai melhorar é a questão da qualidade da TV aberta, né? Porque, assim, como eles vão conseguir implementar propagandas nessa questão, vai acontecer de que vai entrar mais dinheiro para a TV aberta, e a TV aberta com mais dinheiro vai poder trazer melhores programas para vocês assistirem. E, para finalizar, uma das coisas que eu achei mais legal é o seguinte. Por exemplo, você quer assistir a Globo, só que você mora no Paraná e você quer ver a Globo Rio de Janeiro. Então, desta forma, você vai poder ver, porque a Globo vai poder passar no seu televisor também. Então, muitas vezes, o IP, você mora numa cidade e o seu provedor é de outra cidade. E você assiste, você tem que assistir a programação daquela cidade por causa do seu IP. Mas, dessa forma, né? Eles vão conseguir saber que o seu IP, ele é da cidade onde você mora e não do seu provedor. O que vai acontecer, né? Que muita gente me manda a mensagem da Globo, né? Que, por exemplo, uma pessoa me mandou que ela mora no Paraná, só que ele mora na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Só que o provedor dele é de Santa Catarina. Então, ele assiste a programação de Santa Catarina por causa do IP dele. Mas, com essa TV 3.0, isso vai ser resolvido. Segundo eles, está em fase de teste e muitas das coisas que eu falei aqui podem mudar, né? Exceto algumas que são regras, tais como melhoramento de imagem, melhoramento de som, Conectividades. Parabenizo também aqui o amigo do canal, o Eduardo. Ele trabalhou no projeto do Ginga. Espero que ele esteja trabalhando também, espero que ele esteja trabalhando também nesse projeto da TV 3.0, porque ele entende bastante disso. Obrigado, meu amigo, pela participação no canal. Obrigado você que assistiu até aqui. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.